O humorista Kleber Lopes morre aos 39 anos após piora da Covid. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. O comediante Kleber Lopes morreu neste domingo, dia 7 de março, aos 39 anos de idade, em decorrência de uma parada cardíaca provocada por complicações da Covid-19. O ator e bailarino estava internado desde sábado, dia 6, no Hospital Municipal de Urgência, em Guarulhos, no estado de São Paulo. Ele era conhecido pelo personagem Henrique Marcos, cantor inspirado no astro Rick Martin, no humorístico A Praça é Nossa, do SBT. Em nota, a emissora confirmou o falecimento do artista e lamentou o falecimento do humorista, prestando solidariedade a amigos e familiares. Kleber fez parte do Corpo de Balé do SBT no início da década de 2000 e participou de várias atrações da casa durante musicais e eventos especiais. Na mesma época, ingressou no A Praça é Nossa. Ao longo dos anos, Kleber passou a compor a figuração e elenco de apoio nas esquetes. Em 2016, o bailarino ganhou a oportunidade de interpretar o seu primeiro personagem fixo, Rick Marcos, após o incentivo de Carlos Alberto e Marcelo de Nóbrega. Nos anos seguintes, ele formou parceria com André de Nóbrega como Gigi do quadro A Nova Rica. É com pesar que comunicamos o falecimento do humorista Kleber Lopes. A Praça é uma obra de 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 obra de